É isso aí galera, bom dia, pesqueiro bambu amarelo aí ó Hoje segunda-feira aí ó, chegando aí 300kg pessoal O peixe vai tá vindo pro bolsão pra amanhã, terça-feira, dia 13, a gente tá soltando o peixe hein Bom dia, só empresta a nota pra nós Vai tudo pro bolsão, viu? Vamos pular no bolsão Aí pessoal, caixa 1 301kg Vai lá, pessoal, lembrando a todos aí que amanhã a gente vai esparramar o peixe aí Amanhã, terça-feira, aonde tiver pescador hein O pescador estiver pro lado de lá, o peixe vai pra lá Aonde tiver pescador vai peixe Pesqueiro bambu amarelo hein Amanhã, terça-feira, soltura de 301kg Pesado hein Hoje tem uns 3, 6, 9, até mais uns 15 pescador hoje E bora pra cima Beleza pessoal, até amanhã aí Tamo nós aí com 300kg na água aí da piscultura São Luís aí de Caconde Isso é bambu amarelo Aproveitar o vídeo pessoal, aqui embaixo também Tá moendo hein O patrão aqui tá matando a pau aí Bora pra cá pessoal, não tem aonde pescar aí ó Amanhã a piscultura São Luís aí ó Junto com o galo cego aqui ó Vamos tá metendo aí mais 300kg na cedinha de cima hein Mais uma querbal Aí ó, fazendo 3 larinhas O miúdo não tá molando aqui no tancão O Julio tem arroz de pesqueiro Deixou tratado né Pessoal é isso aí Então bora pra cima aí Bora lá descarregar o peixe O patrão aí ó Engatado aí com mais uma aí ó Isso aí é bruto hein Pessoal é isso aí ó Então bora pra cá aí Não o vídeo fica cumprido aí Amanhã pesqueiro bambu amarelo aí Soltura aí de 300kg na cedinha de cima hein Beleza? Vamos esparramar o peixe no tanque todo Pesqueiro bambu amarelo 70 reais 12 horas E 24 horas 120 20 horas 40 reais E aí 20 20 21 20 Obrigado.